E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu separei pra vocês hoje quatro peças que eu já detalhei aqui no canal, já mostrei, já ensinei, que são verdadeiras aulas de marcenaria. Então, não tem como. Se você fizer essas peças, você vai sair melhor do que você está na marcenaria hoje. Não tem como, cara. A não ser que você esteja num nível realmente muito lá em cima. Agora, se você estiver aí no começo da sua trajetória, ainda está em a fase de aprendizado, apesar que a gente está em aprendizado constante. Eu aprendo todos os dias há mais de 20 anos. Então, 20, não, 25 já. Há 25 anos, eu aprendo todos os dias sobre marcenaria e outras coisas. Não tem como a gente não aprender. Se você não está aprendendo, você pode ter certeza de uma coisa que está ficando para trás. Beleza? E por que eu estou trazendo esses vídeos hoje, essa aula hoje aqui, esse conteúdo hoje? Porque eu tenho vários cursos online. Vocês sabem disso. Eu tenho vários cursos online de marcenaria do iniciante até o mais avançado, projetos mais específicos, mais pontuais, acabamento, treinamento. Tem. Tem várias coisas. Link aqui embaixo na descrição também. Mas nem todo mundo quer. Mas nem todo mundo se interessa. Nem todo mundo pode pagar por um curso online. Então, estou dando uma opção gratuita. Aqui é um compilado daquilo que eu já mostrei. E bom, sem enrolação. Eu vou começar pelas gamelas feijão. Eu fiz isso faz muito tempo. E por que eu vou começar com essa peça em específico? É um conjunto de gamelas que eu recortei a partir de um bloco de madeiras usando uma serra tico-tico. Então, de ferramenta elétrica, praticamente nada. Simples assim. Então, é uma serra tico-tico, uma furadeira, basicamente o que você vai precisar utilizar. O resto é lixa, grosa. Dá para fazer. É claro, se você tiver tupia, se você tiver mais ferramentas. Ok, você fica mais bem servido. Agora, se você não tem ferramentas, está aí uma bela de uma aula para você se desenvolver, para você praticar marcenaria com pouquíssimas ferramentas. Olha, a única ferramenta que eu diria assim, você tem que ter, tem que ter, é uma serra tico-tico. O resto, dá para improvisar. Fechou? Beleza? Gamela feijão. Acho que vale a pena. É um conjunto de gamelas que se encaixam uma dentro da outra. Linda. Tenho uma paixão por essa peça. Ainda vou refazê-la ainda. Essa mesma técnica, talvez em outro formato. Tá bom? Outras cores, com certeza. Beleza, então. O segundo projeto que eu quero apresentar para vocês aqui foi uma pequena estante para livros que a minha esposa pediu que eu fizesse para ela. Então, é uma estante não só para livros, mas com pequenos objetos. E eu fiz ela em pinos. Então, pode ser régua, inclusive de pallet, porque ela é bem rasinha. Pode ser, inclusive, régua de pallet. Então, pinos, madeira barata. Se for pallet, você pode até conseguir de graça. E eu fiz com cavilha. Então, não tem absolutamente nada de parafuso, nada aparecendo. Tá bom? E o que que isso tem aí de interessante? Você vai... Se você assistir esse vídeo, prestar atenção numa coisa, você vai entender que todo o sistema está em todo numa... num conjunto de amarração, aonde tudo ajuda a se sustentar. Então, não tem nenhum parafuso aparente, nem mesmo na parte de trás. Foi realmente um desafio. E, ao mesmo tempo, você tem um conjunto de madeiras ali amarrado, basicamente, na cavilha. Isso te ajuda, não só na parte criativa, como também na questão de você entender como você pode utilizar cavilhas. É a forma que você pode usar de cavilhas e tirar partido, não apenas como uma situação estrutural, mas também, por que não dizer, como um recurso até estético para você fortalecer ali. Enfim, assiste, vale a pena. Olha, você não vai perder nada. Vale a pena assistir. A terceira peça são as banquetas que eu fiz para o meu balcão aqui de cozinha. Então, são duas banquetas que eu fiz e que eu... Banqueta, cadeira, geralmente, é uma coisa um tanto quanto técnica que você tem que fazer fura, fazer espiga ou, às vezes, usar cavilha e parafuso. E eu fiz tudo no Pocket Jig. Então, eu usei serrote japonês para cortar as peças e... que poderia ser um serrote normal, você poderia fazer cortar na serra circular, na serra de esquadria, enfim. E o Pocket Jig para fazer a montagem? Ah, Adilson, mas o Pocket Jig... Olha, gente, o Pocket Jig é um recurso extremamente fantástico, viável e muito útil e que traz algumas soluções não só de você esconder, muitas vezes, o parafuso, como de força, tá? Nesse caso, os parafusos nem ficaram tão bem escondidos, mas muito forte. É muito mais forte do que um parafusamento direto. Isso é fato, tá bom? Então, o Pocket Jig e as banquetas. Acho que essas banquetas são fantásticas como uma peça para um balcão, para uma mesa mais alta, para um aparador. Olha, pode fazer mais baixo, é um recurso interessante você fazer mais baixo, tá colocando uma mesa, você tá precisando de cadeira para a sua casa, não quer fazer cadeira, faz essas banquetas super confortáveis. Pode confiar em mim, vai lá, assiste a aula das banquetas que vale muito a pena. E para finalizar, uma peça um pouco mais recente, que é uma mini estante redonda, um painel redondo de parede com duas prateleirinhas que poderia ser feita de várias formas, mas que eu optei por fazer ela totalmente na cola e no encaixe. então eu usei rabo de andorinha, fiz encaixe rabo de andorinha, utilizando ali na própria tupia, recursos de recorte circular com tupia, poderia ter sido feito na Serra Ticutico ou na Serra de Bancada, enfim. Olha, é uma peça que você pode inclusive brincar com ela na forma de fazer, mas essa forma que eu fiz pode parecer que não. Quando você olha a peça, a peça é até simples, mas tecnicamente, olha, vou falar uma coisa, foi muito bom fazer. Sério, eu aprendi muito fazendo essa peça, me exigiu muito pensar, desenvolver as paradas da tupia, inclusive eu gravei, você tem uma ideia, essa peça rendeu duas aulas completas para a comunidade mestres da madeira, está lá na plataforma, na Hotmart, rendeu duas aulas de tanto conteúdo que tinha ali para que pudesse ser detalhado. Então, está aí, quatro projetos para você se desenvolver na marcenaria. vale a pena, confere lá, o link aqui embaixo na descrição. E se você quiser saber mais sobre os meus cursos, comunidade mestre da madeira, programa essencial da marcenaria para quem está começando, modulo de espelho, pias, aqui embaixo na descrição. É isso, gente. E se você está em busca de uma boa ferramenta também, fala essas ferramentas, parceiro nosso. É isso, um abraço e fui!